Se você quer navegar pela costa do Brasil com a sua família ou até pelo mundo afora, você precisa se preparar. A segurança da sua tripulação depende de você. E para isso é fundamental você estudar bastante e tirar as habilitações necessárias. Bem-vindos, amantes do mar! Que tal uma ilha paradíaca ou um dia feliz na praia? Se você procura momentos inesquecíveis com a sua família, esse clube é pra você. Bem-vindo a bordo pessoal! Hoje a gente está com o Tomás da Enaut Cursos. Isso, tudo bom? Legal! Gente, uma novidade aqui bacana. Quem está rolando a costa e passando de porto em porto, no mínimo tem que ter a carteira de Arraiz. Arraiz não. Origina, tem que ter mestre e armador. É melhor. De um porto para outro bem próximo, próximo a costa, talvez dê uma raiz. Mas, um pouquinho mais longe não vai dar não. Tem que ser... Ah, daqui para... A gente está aqui em frente à Ilha Bela. Daqui para Angra já tem que ter mestre. Tem que ter mestre. Bom, Tomás é super conhecido aí. Tem muita gente elogiando. Depois eu vou pegar alguns elogios ali que você tem e vou colocar. A gente aqui no Guina já recebeu muita gente que falou, ah, eu fiz o curso de mestre com o Tomás. E elogiou para caramba e tal. Eu falei, olha, eu tenho prazer de ser amigo do Tomás. Isso foi surpresa para mim até. Eu não imaginava que estava chegando tão longe. Chega, chega. Muito legal, muito legal saber disso aí. Fiquei lisonjeado aí. Obrigado a você por passar a notícia e obrigado também a quem comprou o curso e elogiou e trouxe para o Fernando aqui. Muito legal mesmo, viu? Então, assim, curso de mestre amador, gente, é imbatível. Entra no site ali, enalt.com. Agora veio a novidade. A gente não tinha no Brasil nenhum curso de capitão amador super completo assim e tal. E está aqui o nosso amigo Tomás, terminou esse curso e disponibilizou ele na internet. Na verdade, assim, se eu puder falar um pouquinho mais sobre isso, ele aconteceu em partes. Eu fiz primeiro um curso de navegação astronômica, depois eu fiz um curso de navegação eletrônica e depois faltava o restante das matérias lá, metrologia, oceanografia, comunicação, estabilidade. Então, saiu o terceiro curso com essas outras matérias que faltavam. Então, assim, no geral, eu tenho um curso completo de capitão amador, mas ele está dividido em três cursos. Aquele aluno que quer só estudar navegação astronômica, pode pegar só o curso de navegação astronômica, existe aí no site. Que é navegação radar, por exemplo. Tem um curso lá de navegação eletrônica, não cobre só radar, cobre mais algumas coisas. E tem um outro curso lá com as demais matérias, daí os três juntos podem ser comprados também, né, com preço melhor. E formam a matéria completa de capitão amador. E, assim, eu acho que é o mais legal, que é um curso que foi lançado agora, recentemente. Então, assim, nós temos acompanhado a tendência das provas de capitão amador desde 2020. E mudou um pouquinho, eu não sei por que exatamente o que aconteceu, mas o estilo de prova, ele mudou. Vai mudando. Vai. E nós pegamos esse novo estilo de prova e ele está refletido nos três cursos aí, que podem ser comprados juntos ou estão separados. Ou separados. É. Bom, a galera que tem a raiz e fala, cara, antes de capitão eu quero fazer o mestre amador, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link da Enalte, a pessoa pode comprar o curso de mestre ali na Enalte. Agora, o cara que já é mestre e quer fazer a prova de capitão, meu, corre, corre porque a gente tem o melhor curso disponível aqui, né, que é esse curso de capitão. Então, assim, ah, eu quero um dia fazer a refeno. Não perde tempo, cara, para fazer a refeno tem que ter o curso de capitão amador, né. Então, assim, você tinha falado que eram quarenta, quantas horas de curso são? Então, considerando esses três cursos completos de capitão amador, né, no total são quarenta e duas horas, mais ou menos, de vídeo-aulas, né, 840 questões, nós fizemos uma busca, assim, em todas as questões de capitão amador, desde 2013 até agora, 2022, atualizamos o curso conforme a necessidade, dois e-books ainda, as questões de navegação astronômica, todas com solução, questões de navegação radar, resolvidas em vídeo, todas elas que tem mais recentemente, né, desde 2013 para cá, na verdade. Então, assim, está bem completo, está bem legal e, assim, é material completo e atualizado, esse eu acho que é o principal. Principal. A gente já recebeu pessoas aqui que fizeram a parte da navegação astronômica, elogiaram demais, demais. Eu imagino agora com o curso completo, né, junta astronômica, junta com o restante, espetacular. É, na parte de navegação astronômica, acho que foi o primeiro curso que a gente lançou lá em Capitão Amador, a gente teve cuidado em fazer uma abordagem mais prática, voltado para a prova, sem esquecer de explicar como é que era a mecânica da coisa, mas também sem entrar muito em detalhes desnecessários, né, entrar em teoria, parecer que mostrava muito conhecimento, quando na verdade complicava para o aluno. Então, a gente quis focar e quis ensinar como é que era realmente a mecânica da coisa, que você aprendeu essa mecânica, depois o resto fica muito mais fácil de resolver. É uma questão de fazer umas pontinhas, de ver uma tabela lá que existe no Almanac Náutico, então fica bem mais tranquilo, né. Então, assim, foi uma abordagem diferente do que você encontra, eu acho, em todos os cursos que existem por aí. Uma abordagem diferenciada que a gente fez lá. O pessoal tem gostado. Então, assim, de repente a pessoa já tem o mestre e ela quer fazer uma navegação, o cara quer falar, pô, tio Spinelli, na próxima ida para a África eu quero estar junto. Tá aí, ó, faz o curso completo de Capitão Amador, vai ter, vai ter assim, a informação prática suficiente, tanto para passar na prova, quanto para realmente fazer as medições e chegar ali na hora H, né. Bom, se você puder falar um pouquinho ainda. Claro. Então, assim, parte de comunicações, eu acho que ela é, assim, uma parte importantíssima para quem navega, principalmente para quem navega mais longe da costa, o Capitão Amador, mesmo o Mestre Amador, às vezes o Arraes também, né. E eu acho que ela é deixada um pouquinho de lado pela Marinha, tanto na cobrança da prova, e, portanto, também pela bibliografia. Eu acho que comunicações é uma coisa essencial, por mais que não seja cobrado na prova, nós, no nosso curso lá, a gente fez uma questão de enfatizar isso, mostrar como comunicações funcionam. Você tem um radinho DSC no seu veleiro, na sua embarcação, você não sabe o que funciona DSC? Num curso aí, tipo, e explica o que funciona, como é que funciona isso aí, né. E, assim, é essencial esse tipo de coisa. Esse tipo de conhecimento pode fazer diferença, por exemplo, em uma situação de emergência, entendeu? É, é isso aí, é isso aí. Ó, e muita gente, assim, muita gente acha que ter a carteira de mestre, ou ter a carteira de capitão, muita gente acha que é só um título, só que não, cara, na hora que o bicho pega mesmo, você tá ali na, pega aquele vento de 70 nós, você tem que, sabe, você tá entre a cruz e a espada, você tem que tomar a título certa pra salvar a sua tripulação, pra salvar sua família, pra salvar seu barco, é nessa hora que conhecimento faz diferença. Faz, é, agrega mais, né. Agrega mais, é a história. Existe a experiência e existe também a teoria, quando as duas coisas se juntam, é o ideal, né. É o que vai dar maior tranquilidade pra você numa situação dessa, eu acho. Isso aí. Engraçado que, ó, o Tomás vem da área aeronáutica, né. São de aeronáutica. Exato. E a gente tava conversando sobre a questão aeronáutica, e, gente, infelizmente tem muita gente no Brasil que não leva a náutica a sério, né. Você tá numa embarcação, você tá no meio do mar, às vezes numa travessia longa, aí, você não tem ninguém pra te ajudar. Então, se você não se preparar, cara, você tá enroscado. Então, assim, se tem uma empresa que a gente recomenda de coração aberto mesmo, é a Enaut, né. Melhor. A gente não é só o elogio que o pessoal faz sobre o conteúdo, é a pessoa do Tomás que a gente conhece, que já esteve a bordo com a gente umas cinco vezes, né. Ah, eu falo o mesmo de vocês também. É. Então, é isso aí. Quer colocar alguma coisa a mais, Tomás? Conheça o site Enaut.com, né, como eu falei, tem um curso novo lá agora de Capitão Amador, né, novíssimo realmente, tá mais atualizado. Nós temos recebido muito elogio, e isso é muito legal. Mais do que eu vender um curso, a parte comercial, que existe, não vou negar não, é muito legal quando a gente recebe um elogio de alunos. A gente recebe vários. Isso aí, não tem valor que pague esse tipo de coisa. Quando a pessoa fala assim, nossa, eu realmente aprendi algo diferente, eu realmente me senti, me lançar ao mar agora é muito mais tranquilo com o que eu aprendi na teoria com você. Esse tipo de coisa, assim, a gente recebe bastante, é muito legal. É legal. É muito legal mesmo. Ó, lembrando que a Enaut tem os cursos também de arraes, né. Por enquanto é a parte teórica, mas quem sabe você consegue juntar a teórica, que a gente estava conversando aqui sobre isso, né. Então, assim, se a pessoa ainda não tem nem o arraes, mas quer obter esse conhecimento e realmente está mais próxima aí da área náutica, também, é o mesmo site, né. É o mesmo site. É um site que a gente colocou na descrição do curso aqui, você pode acessar, tenho certeza que a pessoa vai gostar muito. Legal. Valeu. Obrigado aí. Bom, e para finalizar aqui, ó, quem chegou até aqui no vídeo, tenho certeza que já deu like, já se inscreveu no canal, é isso aí. Tomás aqui está dando um cupom de desconto, tá. O cupom se chama Guina Club, vou colocar aqui embaixo para vocês verem. Esse cupom vale só durante 30 dias do lançamento desse vídeo, é isso, Tomás? Isso aí, 30 dias a partir do momento que o vídeo foi lançado. 10% de desconto no curso de arraes, mestre ou o curso completo de capitão. Isso, nós somos uma solução completa, né, de cursos teóricos preparatórios para as provas da marinha. Então, desde arraes, mestre e o curso completo de capitão, vocês têm 10% de desconto durante 30 dias a partir da publicação desse vídeo aqui. Exatamente, não adianta assistir o vídeo daqui 6 meses e falar, ah, eu quero meu desconto. Aí a gente vai ter que conversar com o Tomás, vai... Esses 10% a gente vai garantir durante esses 30 dias, tá ok? Se você não acompanhava o canal, portanto, só viu esse vídeo depois de 6 meses, se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder o próximo desconto aí da... Ah, que vai ter de certo, né, vamos ver. Tanto da Enault, quanto charters aí em vários barcos, travessias, é isso aí. É isso aí. Vamos fechar, valeu galera! Obrigado. Tchau, tchau.